Música Música Olá, pessoal. Depois eu vou ver isso, depois eu vou ver isso, então eu vou ver isso. oi 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 o oi oi é muito bom, mas ainda não saiu, mas ainda não saiu, mas ainda não saiu, mas ainda não saiu, desde aqui aqui com a e e e e e agora é aubieha, Nathiah, Ealiyah e tal jas e ira Então hoje em contagi, peguei Reveillez de na canal nos ainda não saio aqui mas nossa mesma vez não é isso que eu já não tento Eu estou fazendo um segundo vídeo Eu sou quem traseiro Hoje eu estou fazendo um segundo vídeo Eu estou fazendo um segundo vídeo Eu estou fazendo um segundo vídeo Então, esse vídeo vai ser bem. Então, eu pensei que o que eu vou fazer, ele vai ser bem. Então, ele vai ser bem. Olha aqui. Osama, irmão. Sim, sim. Ok, Julo. Muito obrigado. Olá, irmãos. Olá, irmãos. Ademando. Se inscreva no canal. Coment. E se inscreva no canal. Não esqueça. Então, eu vou fazer esse vídeo para mim. Então, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. E depois eu vou fazer isso. Então, eu vou fazer isso. Então, vamos fazer isso. Agora, vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. É muito mais forte A verão não chegou Mãe Olá, irmã Mãe, como você está? Olá, irmã Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem Olá, irmã O que é? Isso é muito bem Ele está com esse lado Uma pergunta que o meu vídeo tinha ligado e recomendado para mim e compartilhar você não vai me deslizando e ele vai me fazer uma nova o que eu disse antes de fazer o vídeo que eu disse antes de fazer o vídeo então foi o vídeo que eu disse então esse é o último dia aqui depois nós vamos voltar para casa então veja a cena oito também oito também oito também oito também oito também oito também Então, muito forte! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver a parte. São muito mais alto. São ali. São muito mais alto. Então, vamos ver a parte. Vamos ver a parte daqui. vamos ver aqui last view é muito bom e senso? onde está você? eu estou sentindo O que é isso? Olá pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Muito rádio. O que é isso? 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 Bem-vindo a aquela mesma coisa. É a última coisa. É o último. Cripe. Ah, é que ele está. Ele está lá. Não, ele está aqui. Então, é isso. Minha gente tem um debate. A falta que ele tem. E o que ele sabe. Estão aqui, as pessoas, ou as pessoas que eles estão, o lago já tia, então, o problema pode ser feito. E alguns dos foreigners também foram, eles foram, eles foram, eles foram, eles foram. isso é muito bom. E isso é a nossa cultura. Não é isso. Então, o que é o que é? Eu estou muito triste. Ainda, nós precisamos fazer isso. E nós precisamos de outros. E se vocês, se vocês têm um problema, então vocês têm um problema. Para que as pessoas se abençam. Não é isso. Isso é um trabalho. Então, por favor, vocês têm um problema. E também, vocês têm um problema. Então, So, welcome back to the channel. Eu já vi agora. Então, então esse vídeo já disse esse vídeo já deixei um vídeo para fazer uma mensagem se você já ouviu então se você não ouviu se você não ouviu se você já disse e os outros beijos